olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim trazer para você hoje uma atualização nova que está chegando no dia eu e vrima aí não sei se você está ciente mas todos os finais de mês tá entre o dia 30 do mês e o dia 1º e o dia 5 do próximo mês tem a chance de sair o dvlog o que é esse bendito dvlog o dvlog ele é uma certa quantidade de informações de atualizações que os desenvolvedores do dia eu vou ainda adicionar no próximo update do game certo pode ser que ele adicione depois dessa data um dia depois tá mas é avisado antes ou seja se não foi avisado quer dizer que só virá na próxima atualização tá e quando ocorre essa atualização novamente entre o dia 30 de cada mês e o dia 1 ao dia 5 do próximo mês tá essas são as datas das atualizações a não ser que atrase e eles avisam eu vou trazer para você a lista do que foi dito e do que foi dado pra gente nesse dvlog do dia 30 de novembro de 2022 beleza fica atento aí em pega o lápis canetinha borracha para você não tá aí beleza como você está vendo aqui né estou na esteinha aqui ó 30 de novembro de velho tá aqui tá tudo em inglês certo então eu já li e eu fiz os tópicos aqui do que foi dito tá bom nessas atualizações aqui tá eles os desenvolvedores tá o ft saru aqui é o líder tá bom do desenvolvimento da programação do dia ele ele e o amaroque são os dois líderes que estão à frente do projeto do dia certo beleza resumindo toda essa atualização que você está vendo aqui né ó tivemos até uma arte nova né do dilo do novo dia que vai sair certo foi o seguinte os desenvolvedores colocaram e trabalharam na no novo sistema de migração dos herbívoros certo eles trabalhavam no sistema de de migração conjunto ao sistema de insetos é isso mesmo que você ouviu vamos ter insetos agora no dia insetos hematófagos que são insetos que sugam sangue tá e insetos decompositores também e insetos brincalhões sabe que fique rodeiam a gente enfim tá vão ter insetos que serão comestíveis pelos juves e picarão os adultos tá bom abelha libela besouro tá biscoço mas gostoso tá brincando então vai dar para poder pegar e insetos para comer tá já vai ajudar um pouquinho né que ser filhote é bem complicado quando você não está no ovo né foi adicionado também como você pode ver aqui no próximo atualização todos os dinossauros vão passar a ter esqueletos tá e quando eles morrerem ficaram os esqueletos no chão tá e vão sumindo aos poucos gostaria muito de ter isso desde o início é muito bom mano vai ficar muito top esses que logicamente cada dinossauro vai ter o seu esqueleto específico e o do esqueleto do estego o próprio desenvolvedor falou que é o mais legal de tudo que é muito bonito mesmo e vão ficar costelas lá por muito tempo tá até os insetos ir lá e remover interessante né olha se vai ter inseto se vai ter inseto eu acredito fiamente que vai ter o sistema de cocô brevemente porque no sistema de cocô o que vai remover o cocô são os insetos na verdade são os insetos de compositores então eu acredito mano eu tô confiante que vai ter o sistema de cocô se não tiver sistema de cocô não é imersão pra mim as frutas agora as frutas que são derrubadas pelos packs agora elas quebram e cai no chão então outros dinos que não são packs vão poder comer a fruta tá bom dinos aí filhotinhos de outros dinos né então vai facilitar um pouquinho no sistema de dieta também certo os botes foram melhorados e foi adicionado novos botes em áreas diferentes não tipos de botes mas em quantidades de botes sapo coelho javalisauro todos esses tipos de botes que a gente já conhece agora já dá também pra caçar né e matar aí para comer os compis tá os compis também entraram aí no sistema de dieta tá bom a gente vai poder caçar o comp e comer agora antes não dava eles eram muito rápidos certo então melhoraram também a capacidade de desenvolvimento da placa amd então pessoas iguais a mim né que tem placas aí amd certo eles vão ter mais fps aqui ó tá vendo aqui ó quem tem placa amd tá teve uma melhoria aí nas placas amd que não existia só tinha na nvidia tá como você pode ver aqui e foram retiradas e removidas partes do mapa que não estão não estavam sendo animadas tá que não tinham nenhum tipo de animação e ninguém nem ia lá tá então algumas partes do mapa foi removida para poder ganhar fps também certo já estão preparando aí o terreno para mudar para o sistema de gore certo que a finalização do sistema de gore era os esqueletos que é o esqueleto que vai deixar quando o dinossauro morrer também meus bons animações foi melhorado né as animações de todos os dinossauros tá animação de movimento animação de cauda animação de luta tá foram melhorados foi melhorar também a voz dos dinossauros agora a gente consegue ouvir de mais longe e gritar para mais longe né isso é ótimo estão adaptando para ficar igual legacy tá também foi colocado aí o sistema aquela telinha de morte igual tem no legacy foi colocada no everman também tá que não existia ninguém reparou nisso né mas não tinha mesmo aquele pipipi pode morrer pois é agora tem no legacy também então meus bons esse mês né foi isso que foi feito e foi feito coisa de humanos também tá melhoria em coisas de humanos voz de humanos e coisas de humanos que ninguém quer comenta embaixo você quer que adicione humanos no dia eu não tem nada a ver eles estão perdendo tempo mexendo com essa porcaria de negócio de humano tá ninguém quer humano eu não quero mano quem que é humano aí comenta eu não quero então assim gastar um tempo precioso né poderia estar finalizando aí com as coisas melhor no mapa pra mexer e nem humano mano pelo amor de deus né até a cara do pac nem ele gosta de um ano enfim meus bons eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você ative seu sininho aí para você não perder nossas lives sempre aqui no canal certo espero você nas próximas atualizações aí do dia é prima e eu estou melhorando da minha gripe e brevemente estarei voltando com as lives tá não fica com saudade não beleza tamo junto tamo voltando já já certo próxima live aí vamos fazer manadas mistas em tô com vontade de jogar de manada mista beleza valeu demais meus bons ativa seu sininho aí se inscreva quem não foi inscrito para não perder as nossas lives tá valeu demais meu bom não eu 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 O que é isso?